Descolorir o cabelo, tradição da nossa família, tradição da família favelada brasileira, tá entendendo? Carnaval, ano novo, Natal, dia dos pais, dia das mães, Copa do Mundo, toda a data, toda a data comemorativa, estamos deixando o cabelo dessa forma. Eu vi que até esse evento eu falei, é isso, partiu, conhecer o homem e também lançar o nevô, né? Eu acho que esse nome aí, Descoração Global, ele tem a ver com o globo aqui, a cabeça, né? Deixar todo o platinadão mesmo. O significado do platinado é a satisfação, né, pai? Que o barbeiro deixa no cliente, que ele vai lá, quer pintar o cabelo, quer deixar branco, o branco virou platinado. Cara, eu tô afim de ver a exposição e aí a amiga minha falou, pô, vai lá, aproveita ver a exposição e dá uma clareada. Funk, um grito de ousadia e liberdade é o nome da exposição que tá aqui no mar. Quem deu esse nome? Uma das antigas, Daisy Tigrona, funkeira, ela é responsável por esse espaço, ela que vestiu essas modeletes aqui. Quem vem à exposição, revê imagens de figuras icônicas do funk, como os saudosos MC Catra e Marcinho. Os bailes da cidade são retratados em telas. A exposição é dedicada a falar sobre o funk, mas não só sobre a questão musical, sobre a sociabilidade, né? Sobre como o funk entra na vida das pessoas, o comportamento, o estilo, o cabelo, o sapato, desde o sol aos dias atuais nas favelas. Lembra das piscinas que estão fazendo a alegria da galera? Elas têm tudo a ver com a obra de Maxwell Alexandre, que já é considerado um dos maiores nomes da arte contemporânea brasileira. Aqui é uma ativação, então a obra é uma coisa que tá mais no bidimensional, né? Tá falando de pintura, e aqui é quase como se fosse uma pintura expandida, podemos dizer assim. Tá pensando que eu ia ficar fora da ação? Roupa pra dar tibu eu não trouxe, mas ó, vou nevar. Seguinte, viva a arte popular, museu de portas abertas e pra todos um salve à estética e à cultura da periferia e das favelas.